Meus amigos do programa Eu Sou do Sul, a cada um de vocês o nosso abraço fraterno e carinhoso. Em nome é claro aqui do programa Eu Sou do Sul e hoje falamos de Alpestre, em homenagem ao CTG Osinuelos. São mais de 30 anos de história, sem dúvida nenhuma. E hoje estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, pois está o Grupo Mano Taço, lá da cidade de Itapejara. E é claro, vai nos abrilhantar nesse programa para a Arada Especial. Para você é o nosso abraço, o nosso carinho. Sem dúvida nenhuma, você de todo o Brasil e países do Mercosul, pois está no ar mais um programa Eu Sou do Sul. E é desse jeito. Empurrando gaita. Dá-lhe gaita, gaiteiro. Eu cresci empurrando gaita nos bailes de Cafundó, assanhando ginaria da trancar-se o gaita. Eu pago, peço licença, venho chegando de novo. Sou que nem cansa de laço, parelho sem terredor. Nas canteiradas da vida, tem vez que até me comovo. Sempre trazendo alegria pro coração do meu povo. Eu cresci empurrando gaita nos bailes de Cafundó. Já toquei mais de semana, rancho entupido de pó. Assanhando, chinareta, trancaço, gaita e gogó. Nos ranchos do meu Rio Grande, de Paipa, Barro e Cipó. Eu comparo a minha cordiona, o lombo de um redomão. Desses que saem se assustando num fandango de galpão. Só vejo uma poeira fina se desgrudando do chão. E eu saio abrindo e fechando no coice de um vaneirão. Eu cresci empurrando gaita nos bailes de Cafundó. Assanhando, chinareta, trancaço, gaita e gogó. Na minha querência chucra, a tradição não se arrasa. Eu gosto de ver um pôr outro pastando em frente das casas. Fogo aceso, mate pronto, a cambona achando nas brasas. E um galo, um madrugador, cantando e batendo as asas. Quando o padrão lá derriba, me chamar pra um desafio. Quero que fique minha gaita resmungando num bugio. Sei que vou deixar minha marca num floreio de assobio. E o relincho das cordionas nos bailes de rancheríos. Eu comparo a minha cordiona colombo de um redomão. Desses que saem se assustando num fandango de galpão. Só vejo uma poeira fina se desgrudando no chão. E eu saio abrindo e fechando no coice de um vaneirão. Eu cresci empurrando gaita nos bailes de Cafundó. Açanhando o chinareto a trancar-se o gaita e o gogó. Eu cresci empurrando gaita nos bailes de Cafundó. Açanhando o chinareto a trancar-se o gaita e o gogó. Que beleza, que beleza. Grupo Mano Otácio ao vivo aqui do CTG O Senoelo. Gentileza toda especial da nossa querida Creluz. A energia que nos move é saber que estamos colaborando para a construção de um mundo melhor. Plantando árvores, limpando rios, usando a água de forma consciente. Gerando e distribuindo energia sem agredir o meio ambiente. Nosso compromisso social é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Universalizando o acesso à energia elétrica e à água potável. Promovendo o desenvolvimento sustentável rural e urbano. Com programas de reforço de rede e melhorias na qualidade da energia. Grupo Creluz. Energia limpa, renovável e sustentável. Facas Serra Grande. Mais de 100 anos de tradição. Cada produto é uma peça única. Facas em inox, carbono e damasco. Para uso em tarefas cotidianas, hobby, esportes. Pelo prazer de colecionar e para a lida de campo. Facas personalizadas para a sua empresa. Serra Grande. Toda linha de facas artesanais e ferramentas agrícolas em Gramado, Rio Grande do Sul. Acesse nosso site ou ligue 54-3295-3001 ou 54-9116-8191. Facas Serra Grande. Em Canela, você encontra uma loja especializada em couros e tapetes. Rota do Caracol. Temos tudo em bolsas, casacos, camisetas de gramado e canela, artesanato, peles em geral, pelegos, couro de boi inteiro e um grande estoque de tapetes direto de fábrica. Inclusive tapetes sob medida. Entre em contato conosco pelo 549-223-6398 ou acesse tapetesdireto-defabrica.com.br. Entregas para todo o Brasil. Rota do Caracol. Tapetes e couros. Em Canela. Ao lado da churrascaria Garfo e Bombacha. Voltamos com o nosso programa O Sol do Sul, diretamente aqui do CTG Osinuelos, no meu querido Alpestre. Esse jantar todo especial, presença do grupo Marotaço, pessoal lá de Itapejara, o qual vai todo o nosso abraço, nosso carinho. Eu quero lembrar para vocês que no dia 25 de julho, atenção, não perca a data, hein? Estaremos lá em São Joaquim, na oitava cavalgada, Nevasca FM, a maior cavalgada da América do Sul. O ano passado, o Tutano das Canelas congerou, rapaz, porque peguemos 16 graus negativo. Homem velho, foi de chorar em polaco, se é que isso existe, né? Foi de renda, quero, quero. Que barbaridade. Mas estaremos lá. Meu amigo Pirata, um grande abraço e lembramos que estaremos, é claro, com o Ivonir Machado, seu grupo, e também este ano o Baitaca. Estará então no Parque da Maçã, Parque Nacional da Maçã, um dos maiores eventos do Estado, de Santa Catarina, e pela terceira vez consecutiva, o programa O Sol do Sul estará fazendo a cobertura total desse evento. Este ano, espero que o Michel esteja disponível, né? Porque o fiado da mãe não conhece ainda o tal de São Joaquim. Ou tem medo de congelar as canelas. Meu amigo, irmão, vamos fazer o seguinte, rapaz. O grupo Marotasso teve uma canção, que é muito rodada hoje, sempre foi uma das mais rodadas em todas as emissoras de rádio, que é o bairro Crino de Seda. E eu gostaria que você cantasse, mas falasse também um pouquinho sobre esse trabalho belíssimo do grupo Marotasso, levando essa alegria e a preservação da cultura do nosso querido povo gaúcho. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Martinho. Obrigado aos telespectadores. A gente está agora com um novo projeto. Inclusive, esse DVD que a gente está apresentando hoje, aqui é o nosso primeiro DVD de 25 anos do grupo Marotasso. Hoje o Marotasso está com 28 anos de grupo, quase 30. E esse ano estaremos lançando o nosso segundo DVD, décimo primeiro trabalho da carreira do grupo Marotasso. O Bairro Crino de Seda, tu disseste, foi gravado lá por pico de 2002, 2003. E é o cavalinho de batalha até hoje do Marotasso, é o Bairro Crino de Seda. Onde a gente passa, todo mundo pede, todo mundo pergunta, todo mundo baila. E também é uma das músicas do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, mais executadas, né? Do grupo Marotasso, é o Bairro Crino de Seda. Vamos cantar para esse povo aí? Vamos que vamos. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapaz. Quem quer contratar o Marotasso, além de falar com o filho do bom filho, além de falar, tem o que é sinal de fumaça, carapato e aquela coisa, como é que é o sistema? Inclusive, inclusive. Telefone, área 54-3344-2373. Fala com a Eliane ou com o bom filho, ou pelo celular 54-999-2-1648 com o bom filho. Tá certo. Ele chegou a tomar meu oriola aí para gravar todas essas coisas aqui? A gente é acostumado, né? Vamos cantar para esse povo aqui. Bairro Crino de Seda, o Grupo Marotasso, canta para nós aqui no programa O Sul do Sul. Vamos lá, meu garoto, esse é o leite que eu quero ver. Veio junto com a potrada, comprada lá na fronteira. Junto com outra manada, foi para a estância das porteiras. Um bairro Crino de Seda, aporreado já de fama, me falou o capataz, esse cavalo rapaz, fez muito pião comer grama. E o bairro Crino de Seda, loteava me provocando, trocava orelha e bufava, galopava veiaqueando. Nas patas ele trovejava, com a cola embandeirada e as crinas branca banando. Apartei ele pra um lado, rebolhei a bolhadeira, pé de amigo apresilhado, trouxe o bairro pra tronqueira. Quem vai se entregar primeiro, quem fica pra contar história, sempre fui um pião teimoso. Vi que o bairro era tinhoso e baixotoso. O bairro Crino de Seda, loteava me provocando, trocava orelha e bufava, galopava veiaqueando. Nas patas ele trovejava, com a cola embandeirada e as crinas branca banando. Por certo também pensou de que vale esse cinismo, quando a pacito banjou em riba daquele abisco. Voltei numa rédea só, cê virou nas duas fadas, acalmou e foi embora. Eu já sou com pé de esforas e o cabo da chibata. Mas pra domar eu tenho jeito, faço a marca e dito a lei. Amancei ele a preceito, Martinho, só um segredo eu deixei. Meu bairro tem compreensão, linda estampa e disciplina, me obedece quando eu falo. E o Crino de Seda, bairro Crino de Seda, loteava me provocando, trocava orelha e bufava, galopava veiaqueando. Nas patas ele trovejava, com a cola embandeirada e as crinas branca banando. E o bairro Crino de Seda passa por os lados de Alvestre, moçada. Parabéns, Grupo Mano Taço, ao vivo então aqui no CTG Ciduelos. E queremos fazer um agradecimento todo especial então para o Mercado Bilesc, que contribuiu de uma forma muito interessante aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Nós já voltamos depois dos comerciais, aqui para finalizar o programa Eu Sou do Sul, este especial com o Grupo Mano Taço, lá na cidade de Tapejara. Eu sou do Sul, eu sou do Sul, eu sou do Sul. O Hotel Fazenda Pampas não é apenas um hotel. É um lugar que lhe proporciona uma imersão nas tradições e nos cenários do gaúcho, unindo o clima de fazenda aos atrativos de Canela e Gramado. O melhor da hotelaria serrana, com infraestrutura completa e conforto inigualável. Vai subir a serra? Venha hospedar-se no Hotel Fazenda Pampas. A melhor churrascaria de carne de cordeiro do Brasil, agora também em Canela. Rei do Cordeiro Churrascaria. Um novo conceito em carnes com harmonia de sabores. Saladas e molhos especiais. Destaque para cortes nobres de cordeiro com tempero diferenciado. Rei do Cordeiro Churrascaria. Estrada Gramado Canela. Fone 519741-2423. Acesse reidocordeiro.com.br. Voltamos com o nosso programa O Sul do Sul para fazer a finaleira. E eu quero aqui mandar um abraço pessoal lá de Canela, de Gramado, aquele pessoal querido de lá. Nossos grandes parceiros, lembramos aqui, tapetes que são direto de fábrica. Olha, é uma coisa de louco, o tapete feito então do couro do boi, muito bem trabalhado. E você vai lá, sem dúvida nenhuma, e pode comprar através do site, pela internet. É uma barbada você comprar, então, tapetes direto de fábrica. Nossos grandes parceiros, nosso abraço, nosso carinho. Se você estiver passando lá por Canela, é visita obrigatória. Primeiro, tu vai te hospedar no Pampas Hotel. É isso mesmo, aquele Hotel Fazenda. E junto do Hotel Fazenda tem o Rei do Cordeiro do Brasil. A melhor carne de cordeiro do Brasil. Querendo dizer, talhão, barda de que expansada. Para o amor de Deus, tu sai de lá, rapaz, com o bucho velho pedindo bis, viu? É coisa de louco aquilo lá, né, tchê? Então vai o nosso abraço, o nosso carinho. E é claro também, mandar um abraço ao meu amigo Maciel, das facas Serra Grande. E vem aí uma nova. Serão apenas 20 facas. Atenção, vou ser colecionador do Brasil inteiro, tá bom? Então, provavelmente no mês de outubro, quando nós estaremos completando o aniversário do programa Sul do Sul, teremos apenas 20 facas do programa Eu Sou do Sul. A faca Serra Grande é uma das facas mais belas e uma das melhores facas do Brasil inteiro. Paulo, estamos aqui finalizando o programa. Quero te agradecer de coração por, sem dúvida nenhuma, estarem presentes aqui no nosso Alpeste, conhecendo o nosso Alpeste, e também parabenizar o CTG e os Sinueiros, que também nos recebeu, e esse programa vai para todo o Brasil. Estou feliz aqui com o sucesso de vocês, porque quando a gente começou a rodar as músicas de vocês, realmente a gente percebeu a importância da gente dar essa oportunidade para todos de uma maneira em geral. Bem-vindo ao programa, Paulo. Muito obrigado, meu amigo Martinho. Eu quero agradecer, primeiramente, a cada um de milhos e milhos de telespectadores, que com certeza essa programação tem. Inclusive, eu sou um deles, porque gosto bastante da sua programação, e assisto pelo AgroCanal, quando estou em casa, nos domingos de manhã. É um programa de uma estirpe louca de campeira e gaúcha, e é desse tipo de gente que o nosso Rio Grande do Velho precisa. E a hora que se desaparecerem esses programadores de programa do naipe deste programa Eu Sou do Sul, se acaba, se acaba a coisa boa, se acaba a pureza, se acaba a cultura do nosso Rio Grande, e nós podemos bater no peito e quebrar o chapéu na testa e dizer que nós somos os únicos que temos cultura própria neste mundo velho de nosso Deus. E é a maior cultura do mundo, não é? E é um orgulho grande para a gente que tem cultura e tem história. História de pata de cavalo, que foi feita na pata do cavalo, na ponta da lança, e também no rompante dos homens de bem, não é? Principalmente. Por isso que eu digo o seguinte. Gosto do cavalo chucro que se assusta até da estaca, e para o cachorro sem vergonha um chá de casca de vaca, eu te convido o Martinho. Vamos batendo, chicaca! Esse é o que eu quero, velho! Para você, meu abraço, meu carinho, voltamos domingo que vem. Esta gaita que carrego no momento, quando pego, faço o fandango esquentar. Por onde tenho passado, o salão sempre é lotado, ninguém para de dançar. Entre missões e fronteira, quando eu toco essa vareira, posteando o rio Uruguai. Minha alma bugra, sentona e pega fogo na cordona, quando solta um sapo cai. E um gole de vez em quando, meio borracho bailando, até que a noite se entrega. Mas olha tem buchinho chubuendo, a cachaça do moreno escondida na vaceca. E um gole de vez em quando, meio borracho bailando, até que a noite se entrega. Os fandangos do grupo Mano Otácio sempre tem uns duetos de gaitas, três, as quatro gaitas. Tocando a missioneira do Tio Belia, mais ou menos assim que vale mais. Você vai no Mano Otácio, Tio? Tocando a missioneira do Tio Belia, mais ou menos assim que vale mais. Tocando a missioneira do Tio Belia, mais ou menos assim que vale mais. Tocando a missioneira do Tio Belia, mais ou menos assim que vale mais. Amém.